Pelo retrovisor enxergamos tudo ao contrário, letras, lados, lestes, o relógio de pulso pula de uma mão pra outra e na verdade nada muda. O menino que me pediu dez centavos é um homem de idade no meu retrovisor, a menina debruçando favores, toda suja, é mãe de filhos que não conhece, vendeu-os por açúcar, prendas de quermesse, a placa do carro da frente se inverte quando passo por ele, nesse tráfego acelero o que posso, acho que não ultrapasso e quando faço nem noto, outras flores de carro surge em meu retrovisor, retrovisor é passado, é de vez em quando do meu lado, nunca é na frente, é um segundo mais tarde, próximo, seguinte, é o que passou e muitas vezes ninguém viu, retrovisor nos mostra o que ficou, o que partiu, o que agora só ficou no pensamento, retrovisor é mesmice em dia de trânsito lento, retrovisor mostra meus olhos com lembranças mal resolvidas, mostra as ruas que escondi, calçadas e avenidas, deixa explícito que se vou pra frente, coisas ficam pra trás, a gente só nunca sabe que coisas são essas. o cara que cantava papel pediu é um vingado quente, nem vós mil sores, nem vós, nem perto, Nem vós, nem perto, que garrafa, não tem vós, nem aposta, não tem vós, e nem vós, em pé, sei lá, Nem tão pouco ternura A margem de toda a rua Sem identificação Seu não Um homem De pedra de pó de pé no chão De pé na cor Sem bocação A margem de toda a rua A margem de toda a rua A margem de toda a rua Um cara, um papo, um chupapo, um papelão Criador 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 O cara que catava papel, um grito, um pigado quente, nem paus, nem sós, mas ós, nem farda, nem tão pouco fartura, Sem papel, sem assinatura, se recicla, vai, se vai, a margem de toda cor, é, a margem de toda cor, é, a margem de toda cor, é, Um homem de pedra, de pó, de pé no chão. Não há vida, já me duva. 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 Não há vida, já me duva.